A minha onda já voltou W.R.J.S. Senta essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar W.R. só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Não tinha queda, trabalhou patrão Assina carteira, chama as amiga pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsar absurdamente Então liga lá no J.S. que nó descarrega o frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente PULSA, 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 PULSA Sente essa parada aí Então abre espaço pra ela, deixa ela passar WR só tá batida pra ela sentar Bota bala no copo dela só de brincadeira Não vinha que é dar trabalho, o patrão assina a carteira Chama as amigas pra colar aqui com a gente Tu tá ciente que a vibe é diferente A bunda dela pulsar absurdamente Então liga lá no JS que nóis descarrega o pente Sai, sai da minha frente, sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Sai, 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 sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Pulsa, 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 pulsa Minha malunga Vai, Pusa, Pusa, Vai, Pusa Minha malunga